Acho louvo. Está abaixo da almofada. Pronto, então procura debaixo da almofada. Vamos ver. Vamos lá, vamos ver se o Zé acha. Debaixo da almofada, Zé. Essa não está... Achou? Não estou aqui. Estou debaixo do tapete. Ó, então vê, olha nos tapetes. É o tapete todo da casa. Da casa toda. Você tem que ver onde tem tapete, tem que procurar. Ver onde tem tapete. Vamos ver se o Zé acha. Vamos ver se... Olha todos os tapetes. Está bem, não? Não, não está desse lado, não. Só está do lado de cá. Vê onde tem tapete. Tem que ser os... Aqui. Está debaixo do tapete. Onde tem mais um tapete? Vamos lá ver. Vamos ver. Está aqui dentro, é uma dica. Está debaixo de um tapete. Debaixo de um tapete. Achou. O Zé achou um. O outro está em um lugar que guarda a colher. Colher. Isso. Onde guarda a colher? Põe em cima da mesa o que você achou. Então vamos ver. Achou um? Vamos lá. Vamos ver se o Zé acha o outro. Estou enganada. Vamos ver. Está quente. Achou. Vamos lá ver agora se ele acha o outro. O outro está em um quarto. Só fica fechado. Qual é o quarto que só fica fechado? Taça. Achou. O outro está numa taça. Numa taça. Põe o ovo aqui. E procura numa taça. Vamos ver onde fica a taça. O Zé vai procurar no lugar que fica a taça. Todos os lugares que fica a taça, Zé. Vamos ver o Zé. Está frio. Está muito gelado. Está frio. Está gelado. Está muito frio. Onde fica a taça aqui dentro da casa? Não deixa nem frio. Pois é. Está muito. Está começando a esquentar. Olha. Está esquentando. Está esquentando. Está esquentando. Está ficando frio. Está ficando frio. Ficou frio. Está esquentando. Está esquentando. Está esquentando. Achou. Achou mais um. Agora o outro. O outro está em cima da cadeira. Da cadeira. Vamos ver. Vamos, Zé, procurar em cima da cadeira. Vamos ver se o Zé acha. Achou. Outro está. Gaveta de cuecas. Gaveta de cuecas. Vendo as gavetas de cuecas, Zé. Gaveta de cuecas. Onde tem cuecas nessa casa? Está na gaveta de cueca. Está quente. Está quente. Está quente. Muito quente. Está na gaveta de cueca. Achou. E o outro? Agora mais o outro. O outro está dentro da... Porta? Dentro da? Porta. Eu entendi porta aqui. Está dentro da... Esse é qual? Bota. Bota. Ah, é o B, que eu esqueci de colocar o B. Meu Deus. Meu Deus. Eu ia colocar... Eu ia colocar a porta e se fez bota. Está dentro de uma bota. Vamos ver. Onde tem bota? Quem usa bota nessa casa? Eu. Está dentro de uma bota, Zé. Vamos ver se você acha. Dentro de uma bota. Dentro de uma bota. Dentro de uma bota. Não é essa. Está esquentando. Está esquentando. Achou. Achou. Agora o outro. O outro está no bolso da... De uma pessoa mais alta da casa. Quem é a mais alta da casa? Achou. Obrigada. Agora continua. Vamos lá ver. O outro. Dois em seguida. Em seguida. O outro está com a pessoa que você mais ama. Quem você mais ama? Ah! Ai, Zé. Parabéns. Parabéns. O Zé achou todos os ovos.